A história começa em 1985. Seu Edis, então com 41 anos, vem para a vitória da conquista e resolve tentar ganhar dinheiro. Primeiro foi com o Boteco, que logo depois virou uma mercearia. Por fim, ampliou e montou o mercado. A aventura garantiu criar e bem a família. Não, eu nunca tinha medo. Eu boto muito feno no meu taco e a gente sabe trabalhar. Só que a informalidade, o caráter familiar não permitia que o negócio da família crescesse. Hoje no Brasil, 90% das empresas são familiares. Esse gerente do SEBRAE afirma que a maioria delas enfrenta problemas existenciais e estratégicos por causa disso. Normalmente predominam a questão dos sentimentos, a questão da informalidade, a questão das relações de casa que levam para dentro da empresa. Então, para manter o negócio da família e quem sabe ampliá-lo, entrou em cena o filho de seu Edis. Fábio, assim como uma irmã, sempre participou das atividades no mercado, porém precisava agir corretamente, sem dar um salto no escuro. Ele foi se qualificar. Hoje tem duas graduações, uma em administração e a outra em contabilidade. Além disso, tem especializações e já quer tentar o mestrado. O negócio da família mudou, ganhou cara nova. O espaço do mercado foi reformado, além de ter um andar só para mercadorias que antes ficavam abarrotadas nos fundos da empresa. Tudo isso não foi feito de uma hora para a outra. Há uns oito anos atrás eu já vinha projetando essa empresa no papel, é claro, porque eu acho que todo negócio deve nascer de um projeto. Então, assim eu fiz um projeto, idealizei, vi a viabilidade, vi que tinha resultado, porque foi feito através de um plano de negócio e percebi a necessidade de colocá-lo em prática. O planejamento é fundamental. Então, você conseguindo fazer esse planejamento, colocando o papel e seguindo essas regras, a sua empresa tem uma vida útil bastante considerável. O negócio teve viabilidade. Entre as mudanças que ele fez, além da aparência do espaço, também estão as formas de vender para conquistar mais clientes, além dos que já tinham no bairro. Atualmente, a empresa conta com televendas, redes sociais e até o e-commerce. A demanda foi boa, a gente viu a resposta da sociedade, o pessoal gostou, aí eu pensei, então já está na hora de colocar o e-commerce. Colocamos, foi feita uma pesquisa, a gente viu que a população iria aceitar bem. Se você pega uma gestão mais moderna, você percebe que o mercado não é só mais aquele mercado de venda direta. Você pode ter acesso às internets, você tem outras formas de contato com o cliente, estratégia de marca diferenciada. O importante é você se atualizar e buscar dentro do mercado, dentro do que tem de inovação, estratégias para conquistar o cliente e vender seu produto. O projeto começou a ser pensado há oito anos. A reforma foi iniciada há três e no ano passado foi reinaugurado o espaço. Quem já era cliente permaneceu, outros apareceram. Então, era preciso chamar mais gente para trabalhar. Só como um comparativo, há três anos eram 20 funcionários. Hoje, esse número mais que dobrou, são 55. Na minha entrevista, o Fábio falou dos projetos que ele tinha para o supermercado, tinha um projeto de expansão. Eu me senti incentivado. Falei, pô, eu quero trabalhar no supermercado porque eu vejo um potencial crescimento aqui dentro. E graças ao meu desenvolvimento, à observação dele, ao nosso esforço em conjunto, consegui. Quem também espera não parar de crescer é Maria Graça. Ela teve um histórico importante de crescimento. Eu comecei aqui como operadora de caixa, aí eu fui para a recepção, em seguida eu fui agora para a frente de loja, mas não deixo também de estar dando apoio na recepção e como operadora de caixa. E sob a mudança na administração, todos concordam em um ponto. Com o Fábio, as funções ficaram mais certinhas, determinadas. Ainda é um negócio de família, porém mais formal. Cada um tem suas obrigações. E o seu Edis, lá do começo da reportagem, hoje fica por aqui, por acolá, fazendo o que mais gosta, prozear com a clientela. Aqui para mim é uma diversão dentro da loja. É assim, eu gosto muito de bater palco com o meu cliente, demais. Meu cliente chega, eu tenho que cumprimentar ele, ou eu conheço ou não conheço. Eu lê ele. O cliente que vem aqui na minha loja uma vez, que eu converse com ele, eu tenho certeza que ele vem outra vez. E por causa do jeito pessoal de atender, mesmo com as novas formas de vender os produtos, esse cliente do mercado prefere continuar vindo pessoalmente aqui. Tem que vir aqui, comprar o pão, comprar a carne, comprar um moste de frutos, tem que ver o pessoal, bater um papo, isso aí é muito bom. Com a qualificação e modernização do filho e a tradição do pai de atender bem os clientes, eles querem pedir uma triste realidade. Pesquisas demonstram que 70% dos negócios familiares em todo o mundo não ultrapassam a terceira geração. A intenção é que a empresa se perpetue por um bom tempo. Eu já estou com 71 anos de idade, a gente vai ter onde, 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 onde Deus permitir, né? Ainda.